Bom, então para quem não me conhece, eu sou Maurício Casemiro, vou falar aqui um pouco sobre mim. Brevemente, sou diretor na VisionShare Tecnologia, isso desde 2013 oficialmente, que eu tenho consultoria aberta, com CNPJ aberto, e a VisionShare Tecnologia atuando no mercado como consultoria especialista em soluções Microsoft. Então entregamos soluções de back-end, front-end, personalizadas, e aí on-premises, nuvem, o que você precisar de Microsoft pode contar conosco, não só para projetos de implantação e migração, mas para consultoria no geral, levantamento, risk assessment, redeployment, é muito comum quando você recebe, pelo menos eu tenho percebido isso, quando o cliente optou por fazer de uma outra forma e acabou implementando errado, não seguindo boas práticas, e ele chega até nós para poder fazer a correção do ambiente. Então existe aí uma necessidade de um redeployment. Mas não só isso, temos a célula de suporte, onde você pode contratar conosco horas abertas, ou um plano mensal, ou um plano anual, um contrato anual de suporte. Licenciamento Microsoft, somos licenciados, somos certificados e somos autorizados a vender, a revender as licenças dos produtos Microsoft, até porque nós revendemos e damos suporte em seguida. Ou se você quiser, o pacote completo. Vendemos a licença, implementamos, migramos, capacitamos e damos suporte a esse seu ambiente. É o nosso 360, digamos assim. Sou consultor especialista em soluções Microsoft, então em 2013 eu abri empresa, mas antes disso eu já trabalhava com Microsoft. Na verdade, eu trabalho com Microsoft desde 2010. Então comecei como professor, instrutor de cursos profissionalizantes, basicamente Windows Office, Adobe e Corel, nas suítes AutoCAD, os pacotes, as aplicações AutoCAD, ou no caso do Photoshop para design, ilustração e assim por diante. Basicamente design e arquitetura, junto com o Office, claro, com seus produtos, com o Windows e com os produtos do Office e outros produtos da Microsoft. Foi aí que eu ingressei no mundo Microsoft e depois fui de fato me especializando em soluções de TI, de tecnologia, de servidores, de soluções para negócios, para empresas. E aí entra o meu carro-chefe, que é o Microsoft 365, e as aplicações de produtividade e colaboração, como o SharePoint, tá bom? Então está aqui, professor e instrutor na área de TI também, e criador de conteúdo. Eu tenho meu canal no YouTube há quase 19 anos. Então hoje, para quem está curioso, se você acessar lá o novo identificador do canal, arroba Maurício Casemiro, se você cai no meu canal, aproveita e se inscreve. É provavelmente de onde você está assistindo esse vídeo aqui, que eu vou colocar para ficar solto no YouTube, mas eu também vou colocar como vídeo introdutório do treinamento, tá bom? E aí se você quiser acessar outras rotas de comunicação, outros canais meus de comunicação, fica muito mais fácil você acessar por esse link. Joga no teu navegador de preferência aí, wlo.link, arroba Maurício Casemiro, tudo junto, que lá você vai ver que vai ter tudo. Facebook, Twitter, LinkedIn, tem muita coisa lá. Meus blogs, o site da consultoria, meus podcasts, tenho dois podcasts, tá? Tanto que ali em criador de conteúdo aparece youtuber e podcaster. Bom, e quem quiser por último mandar um e-mail, que é bem tradicional, mais fácil, se às vezes a pessoa prefere para tirar uma dúvida ou para fazer qualquer pergunta, inclusive sobre os meus treinamentos, tá? Já vou falar mais sobre eles. Maurício.Casemiro.outlook.com Esse é meu e-mail geral e eu respondo, se for necessário, se for algo referente à consultoria, eu respondo pelo meu corporativo da consultoria, tá bom? Vision Share Treinamentos é uma célula da Vision Share Tecnologia que é a minha consultoria. Vocês estão vendo aqui embaixo aparecer a Vision Share Treinamentos, né? Porque é uma das células aí da Vision Share Tecnologia que é a minha consultoria no geral. Bom, vamos lá. Tá? Então, para quem que é esse treinamento? Eu deixei muito sucinto e muito claro. Eu vou deixar aqui para vocês, nesse vídeo inicial, vai ficar claro na minha plataforma de treinamentos EAD, eu falo já já mais sobre ela. E também na Udemy, que é uma das plataformas nas quais eu sou associado, né? Agregado. Tem um perfil lá e também tem os meus, alguns treinamentos meus publicados lá. Geralmente que eu publico na minha plataforma EAD proprietária, eu publico lá também. Sou um dos primeiros professores da plataforma Udemy aqui no Brasil, né? E gosto muito, tanto que eu fico com ela como a minha escolhida, tá? Lá você paga mais barato pelos cursos, porque na verdade o que manda lá é o volume de cursos vendidos, né? Na minha plataforma EAD proprietária, eu dou um suporte exclusivo, né? Então, você vai perceber uma diferença de preço, né? O preço vai ser sempre maior na minha plataforma EAD. Mas porque já vem com o meu suporte VIP, que você pode solicitar em tempo real pela ferramenta de suporte, eu mesmo corrijo as provas, analiso os exercícios, dou retorno, feedback e assim por diante. Então, você vai ver em qualquer um desses lugares que este curso que eu estou lançando, tá? Que é o Microsoft SharePoint Online para administradores, ele é um curso voltado para administradores e consultores de ambiente SharePoint do Microsoft 365. Por quê? O SharePoint do Microsoft 365 é o SharePoint Online, tá? Então, não é um curso para administrador, para deployer, né? Deployer é o implantador ali do SharePoint Server. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem o SharePoint Online e o SharePoint Server, né? O produto SharePoint é um, mas você pode implantar ele on-premises dentro da empresa, local, instalando no servidor e mantendo aquele ambiente hardware, software, fazendo atualização, management, gerenciamento de patch. E tem o online, que é uma outra característica, você também administra, mas você tem as camadas, e as PAS e SAS, e você vai começar a administrar a partir de uma certa camada, tá? A partir daquela camada ou daquela camada para baixo, é a Microsoft que gerencia o nível do hardware, que hardware escolhido, que servidor escolhido, tá? A nível de identidade, por exemplo, qual é o servidor de identidade que eu vou utilizar, essas coisas a gente não pode escolher. Mas, claro, calma que tudo isso eu vou explicar tim-tim por tim-tim dentro do treinamento. É um treinamento voltado para administrador, né? E para consultor, mas eu vou ensinar do zero, eu vou te formar. Não é aquele treinamento que você já tem que saber conceitos da ferramenta, porque eu vou ensinar os conceitos da ferramenta. Muito prático, inclusive é um treinamento que você tem que ter paciência, porque eu não vou correr, não é um treinamento que eu vou correr para ficar curto, né? Ele é prático, porque é um treinamento em vídeo, né? Eu estou mostrando na prática, não é só um PDF, um apostilo, que fica defasado muito rápido, mas eu vou explicar todos os conceitos com muita calma para que o leigo que está se formando em TI quer atuar em tecnologia da informação, consiga compreender todos os pontos e consiga caminhar dentro da sua formação, sem ter que parar o meu treinamento ali, parar o vídeo e consultar um outro material porque está muito rápido ou porque o nível técnico começou muito alto de início e ele tem que lançar a mão de outra ferramenta, tá bom? Então, para você que está procurando um treinamento muito mais fast, terão treinamentos deste mais rápido, onde você já sabe alguns conceitos mais básicos, mas mais para frente, esse aqui é a formação completa, tá? Ah, já que vai começar do básico, do zero, então é um treinamento para o usuário também, não, o nível aqui começa com uma administração, porque esse é um treinamento que não vai ensinar como você vai usar o SharePoint, somente a usabilidade do SharePoint, esse é um treinamento que vai te ensinar a implementar e gerenciar a plataforma, quem faz isso é administrador, é o TI. É claro que você, dono de pequena empresa, você pode querer fazer muito dessas coisas, você vai conseguir fazer inclusive, mas você precisa e quer, precisa querer ter uma formação de administrador para poder fazer isso, você precisa querer parar um pouquinho o seu core business lá para poder você vir aqui na parte de TI e fazer gerenciamento de grupos, de identidades, de sites, de recursos, de conteúdos, de integrações, muitas vezes o dono de empresa, o cara de negócios não quer parar o core business dele lá, que é sei lá, emitir nota fiscal para vir para a parte técnica e fazer provisionamento de ambiente, gerenciamento de ambiente técnico, agora se você quer fazer isso, esse curso é para você. Então eu coloquei aqui dois focos, administrador, que é a pessoa da empresa ou terceirizado por uma consultoria ou a pessoa responsável pela parte técnica, pelas implantações dos softwares, serviços e sistemas, como eu falei, depende muito de cada configuração de empresa, pode ser o próprio gestor, pode ser uma pessoa separada, uma pessoa contratada para isso, dentro da equipe de administrativo ali, uma pessoa que cuida da administração geral da empresa ou pode, crescendo a estrutura da empresa, dependendo da configuração como eu falei, pode ser já um administrador de TI, você já contrata um analista de TI, um gestor de TI, uma pessoa de tecnologia da informação para cuidar dessa parte, tudo depende de muita coisa, mas continua com foco em administrador e consultor, por que eu coloquei consultor? Porque o administrador poderia contemplar já todas as pessoas, todo esse escopo, até porque o título do treinamento é SharePoint online para administradores, porque o consultor é aquele que comercializa mais, que é terceirizado para fazer isso que eu vou ensinar aqui também, geralmente o administrador é aquela pessoa que precisa ter esse conhecimento técnico só que está dentro da empresa, vai trabalhar ali focado na empresa, já o consultor não, o consultor é uma pessoa como eu, por exemplo, que tem ali um foco de atendimento terceirizado para várias empresas, para vários cenários, você pode ser um consultor contratado da empresa para um projeto de pequeno, médio ou longo prazo que envolva SharePoint para implementar uma feature, para fazer ali um projeto onde leva um tempo maior ou que vai ficar alocado no cliente cuidando do SharePoint do cliente, como você também pode ser um consultor que atua numa consultoria XPTO, como por exemplo a Vision Share Tecnologia e que vai ser demandado por contrato, por suporte, as contratações os tipos de contratações são diversas que vai responder por aquela consultoria e que de forma terceirizada vai atuar naquele cliente ou capacitando ou desenvolvendo ou implementando migrando e por aí vai então sempre com foco nesses dois aqui que fique muito claro e interessante, tá bom? Foco em provisionamento, configuração, personalização, integração e gestão de ambiente então que fique bem claro que não é um treinamento para usuário até porque depois que eu lançar esse treinamento de SharePoint para administrador SharePoint online para administrador eu vou lançar para usuário aí sim vai entrar um treinamento que vai tanger a parte da usabilidade que é assim eu vou começar eu vou ter aulas no seguinte sentido olha quando você senta na sua mesa de trabalho o seu chefe alguém superior a você te passa as instruções geralmente é assim inclusive quando você entra na empresa você precisa ter alguém para te mostrar o que você faz que computador que você usa que mesa que você senta aonde é o banheiro a cozinha o que você vai fazer vai te ensinar basicamente ali dia a dia a partir do primeiro dia que você vai fazer você é usuário diário mesmo usuário final deste mesmo jeito pense dessa forma porque quando eu for gravar o meu treinamento e disponibilizar de SharePoint online para usuário vai ser nesse sentido olha esse aqui é o SharePoint quando o teu chefe alguém que estiver te ensinando a utilizar o SharePoint colocar você para utilizar de fato começar a carregar os documentos começar a construir informação lá dentro colaborar você vai fazer dessa forma e você não conseguiu acessar aquele site aí eu vou falar olha aí você vai ter que contatar o seu administrador porque ele pode ter configurado dessa forma liberado aqui e bloqueado lá note eu não vou ensinar para o usuário como administra como como modifica porque são características são atividades que somente o administrador pode fazer excluir um site modificar o comportamento de uma biblioteca de um recurso de uma página de um webpart tá então calma você é usuário é bom você estar assistindo esse vídeo que logo depois que eu finalizar este treinamento de SharePoint online para administrador eu já começo a fazer o seu de usuário aí vai ter as duas partes a de usabilidade e a de administração um administrador pode fazer o curso de usabilidade do SharePoint pode vai ser besteira fazer não porque como eu falei os focos são diferentes tá aqui olha só o que o administrador vai aprender provisionar configurar personalizar integrar e fazer gestão muito provavelmente com essa base de conhecimento ele vai conseguir ter a usabilidade porque por exemplo para eu conseguir configurar uma biblioteca eu tenho que entender de biblioteca criar biblioteca configurar a biblioteca e usar a biblioteca para ver como se comporta ver se aquilo está funcionando direito e fazer os ajustes para entregar para o usuário final e deixar rodando tudo bonitinho mas pode ser que atrelado a uma necessidade de usabilidade mesmo não é ali que eu vou ensinar os recursos que o usuário vai encontrar no seu dia a dia como resolver problemas de usuário então não tem problema nenhum o administrador fazer também o treinamento de usuário ali contudo que ele saiba que vai ser a nível de usuário assim como também aqui do lado contrário o usuário saiba que este treinamento é nível de administrador eu gosto de deixar bem claro as coisas tá bom para depois não ter problema de você acabar contratando ou habilitando o curso de administrador tendo perfil de usuário e vice-versa e por que eu estou falando sempre SharePoint online 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 porque eu já tenho um treinamento há muitos anos de SharePoint para administrador onde eu não divido mais uma vez para administrador e também tenho de usuário já pronto Microsoft SharePoint para administrador Microsoft SharePoint para usuário esses dois cursos estão nas minhas duas plataformas a minha plataforma proprietária que é a Vision Share treinamentos já já passo o link dela e a plataforma da Udemy também só que o que acontece é um treinamento que eu gravei na Engine em 2013 do SharePoint que vai atende na verdade o SharePoint 2013 server e o SharePoint o SharePoint online daquela época que tinha a Engine 2013 a Engine 2013 ela é muito diferente quando começou a chegar os modern sites os sites modernos e também os recursos modernos biblioteca moderna página moderna mudou muito a interface então o que eu tenho recebido de feedback é os meus alunos que já compraram tanto pela Udemy pela Udemy como alguns falam e quanto pela minha plataforma proprietária de EAD é o seguinte ó Casemiro hoje em 2022 eu comprei o seu treinamento de administração de SharePoint e está muito diferente as coisas de fato é por isso que eu estou lançando esse treinamento porque já ficou defasado claro já faz um tempo 2013 que eu lancei aquele treinamento estava começando a chegar as interfaces modernas e cada vez muda cada vez fica mais moderno e chegam novas funcionalidades e as existentes sofrem alteração às vezes até tem deprecated que é quando a Microsoft ela aposenta um recurso ou até um software inteiro como o InfoPath por exemplo não só por conta da versão mas ela aposenta o produto mesmo e é assim gente é life cycle então você tem um tempo de vida daquele produto e ele muda ele muda bastante então por que eu estou dizendo isso porque esse treinamento aqui ele vai ser voltado para a versão de Cloud do SharePoint basicamente SharePoint Online plano 1 e plano 2 mas o mesmo produto raiz SharePoint Online isso quer dizer que os usuários que hoje tem na empresa lá o SharePoint Server como produto pode servir para você administrador sim mas eu não vou ensinar como implementar o SharePoint Server portanto não vai ter lá como configurar IIS SQL Server SQL Server que é a base da base de dados de vários tipos de servidores de SharePoint Server o SharePoint Application os servidores de aplicação os servidores de borda é outro tipo de treinamento demanda outro tipo de treinamento talvez eu vá fazer treinamento de SharePoint Server ele tem ali atualização de tempos em tempos a Microsoft segue um cronograma muito alinhado aos seus produtos então nós temos lá SharePoint 2013 2016 2019 2021 provavelmente teremos agora o SharePoint Server 2023 agora para 2023 mas como se implementa é totalmente diferente um SharePoint Server envolve base de dados SQL envolve hardware envolve implementação on-premises local no servidor seja ele físico ou virtualizado por exemplo tá então para quem já comprou o treinamento de administrador ou de usuário que eu chamo de usuário SharePoint administrador SharePoint e você é um administrador de ambiente na verdade SharePoint Online cloud do Microsoft 365 ou usuário online cloud do Microsoft 365 esta é a atualização deste treinamento para você tá agora para administradores e usuários de um ambiente Microsoft SharePoint Server mas que estão atualizadinhos estão lá com SharePoint Server 2019 2021 que são os mais atuais muita coisa do que eu mostrar em algumas consoles falando do treinamento de administração e depois quando chegar ao treinamento de usuário vai servir para você também tá mas aí fica a seu critério adquirir porque algumas coisas vai demandar conhecimento do ambiente on-premises tá bom agora você que é administrador de ambiente SharePoint Online ou usuário de SharePoint Online primeiro eu vou lançar a atualização desses treinamentos começando pelo de administrador tá bom para ficar bem claro mesmo aí e não ter confusão nesse nesses quesitos aí tá bom o treinamento vai te preparar para provisionar configurar customizar e gerenciar ambientes de SharePoint Online Microsoft 365 gerenciar intranet extranet porque intranet no plural e extranet no plural porque geralmente a intranet é uma só você tem um produto intranet algumas pessoas falam é um produto de intranet tudo bem chamar site ou site collection ou site de equipe ou intranet são nomenclaturas diferentes para o mesmo produto contudo vocês vão ver dentro do treinamento lá prático a intranet ela é o produto inicial ela termina no SharePoint.com por isso que eu coloquei no singular tá aí eu vou ter as extranets aí sim eu posso ter uma extranet só a generalista ou eu posso ter várias extranets uma extranet por cliente por projeto para poder externalizar externar aquele espaço e fazer com que pessoas que tenham acesso que não são internos da minha conta um cliente um fornecedor um parceiro de negócios consiga entrar nesse ambiente que eu estabeleci habilitei o escopo para acesso externo e eles consigam colaborar lá dentro sites de equipe que são sites internos são intranets que montam a estrutura da minha coleção de sites ali então eu tenho uma intranet geral mas eu tenho um site departamental que vai atender todas as necessidades de comunicação documento colaboração dos meus departamentos administrativo comercial marketing e a gente vai montar cenários e cenários diferentes aqui para atender diferentes situações e necessidades ou sites de comunicação que na verdade é o mesmo site de equipe intranet mas tem um template um pouco diferente vamos falar sobre cada coisinha dessa é um template mais informacional do que funcional vamos passar por cada coisa dessa explicando exatamente o que cada coisa significa implementar o GED o famoso GED gestão eletrônica de documentos das bibliotecas de documento do SharePoint ou do OneDrive for Business aí vem a questão que eu sempre falo até nos meus vídeos públicos publicados aí no canal do YouTube sobre quando usar o OneDrive for Business e quando usar bibliotecas de documento do SharePoint gerenciar conteúdos como listas algo muito proprietário do Microsoft SharePoint bibliotecas links páginas páginas de construção de site ou páginas já com uma funcionalidade de notícias ou por exemplo uma base de conhecimento interno que a gente chama de KB knowledge-based páginas wiki para você ter uma base de conhecimento interno com as políticas sobre como tratar um cliente A ou responder um cliente B quando ele pergunta sobre x situação e por aí vai como eu falei vou montar diversos laboratórios e cenários aqui aplicativos webparts integrar os recursos do SharePoint com outros serviços e aplicações da plataforma Microsoft 365 que inclusive é um dos fortes de produtos de nuvem no que tange Microsoft 365 integração é uma das palavras chave do sucesso do Microsoft 365 e de outros produtos de nuvem que também tem integração com outras aplicações da mesma plataforma ou de plataformas vizinhas irmãs 365 Dynamics 365 CRM ERP produto de business solutions da Microsoft Power BI Azure e por aí vai Power BI já não pode mais nem ser considerado só ele porque ele já agora é abraçado por uma outra plataforma uma subplataforma chamada Power Platform e aí tem Power Apps Power Automate a evolução do Flow e por aí vai vai ter curso também na minha plataforma EAD e também lá na Udemy sobre cada um desses softwares que eu estou citando serviços que eu estou citando e um curso completo um pacote com todos os powers dentro de um treinamento de Power Platform da Microsoft fica de olho que 2023 vai ser o ano de eu transformar a quantidade não deixando de olhar para a qualidade dos treinamentos por quê? Porque anos atrás eu venho estudando levantando testando validando temas validando assuntos já deu tempo de por exemplo eu gerar um esqueleto uma programação de um treinamento de um produto Microsoft e a Microsoft fazer deprecated nele aposentar ele poxa isso acontece a nuvem é muito rápida é por isso que nos meus treinamentos qualquer treinamento o EAD seja na minha ou na plataforma da Udemy os meus treinamentos live também eu também dou treinamento em tempo real live através do Microsoft Teams eu não monto a postila porque ela se torna defasada muito rápido já aconteceu de eu montar uma postila eu desenvolvê-la e no final do desenvolvimento dela já mudar features que eu tinha mencionado no começo aí tem que ficar modificando é por isso que os meus treinamentos são 100% práticos todos em vídeo quem faz treinamento live comigo que são os gravados no Microsoft Teams em tempo real com a equipe inteira ou com o profissional tem treinamento VIP também nesse formato live eu gravo e depois disponibilizo o vídeo você tem direito de acessar e de reter o vídeo para o teu uso para você consultar quantas vezes você precisar bom ok próximo passo é falar dos pré-requisitos não são muitos são pré-requisitos básicos então aqui a gente tem o seguinte conhecimentos fundamentais em ambiente Windows, Mac e Office por que Windows e Mac? porque eu tenho Office para Windows e tenho Office para Mac então eu preciso entender eu como administradora eu preciso prover fazer o provisionamento desse Microsoft Office para o meu usuário que pode estar usando Windows ou que pode estar usando Macbook um iMac algum dispositivo Apple e conseguir prover suporte para ele também resolver os problemas dele fazer os troubleshots para esse usuário de Mac também e óbvio Office porque vai envolver os desktop applications nós temos os Office online que trabalham no navegador usam infraestrutura SharePoint para poder ter essa conectividade na verdade são os servidores de Office Web App Servers que se conectam é o Word na nuvem o Excel o PowerPoint renderizados no navegador que estão cada vez mais próximos vocês vão ver nesse treinamento aqui a gente está falando de 2002 indo para 2023 hoje somente macro ainda não é é possível você desenvolver ou editar no Office online o restante está tudo alinhado eles estão totalmente compatíveis não falta ferramenta no online tá bom e aí você precisa ter uma licença de SharePoint online dentro do Microsoft 365 por isso que eu também grifei aqui só que esses dois aqui o que acontece se você não tiver a sua ferramenta vou até passar o marca texto aqui se você não tiver uma licença uma assinatura de SharePoint online ou plano 1 ou plano 2 que estão dentro do Microsoft 365 mas você pode assinar apartado por isso que eu grifei ele separado aqui plano 1 e plano 2 ou se a sua empresa não pode dar essa licença pra você ou se você não pode usar o ambiente da sua empresa pra fazer esse treinamento você é só acessar pra trabalhar mesmo ou você que é dono de empresa gestor de empresa UTI que está decidindo por adquirir essa ferramenta aqui não tem nesse momento condições você fica tranquilo porque no treinamento eu ensino você a provisionar a fazer ali a abertura a iniciação de um ambiente trial um ambiente de testes que vai de 30 a 90 dias você pode pedir a extensão quando chega aos 30 dias e é gratuito você só tem que prestar atenção porque a Microsoft ela pede pra você colocar o cartão de crédito então na hora que você faz o trial você starta o trial digamos estamos startando o trial agora estamos configurando esse ambiente de provisionamento de laboratório de teste pro treinamento agora ela não vai te cobrar nenhum real nenhum centavo mas ela vai te pedir o cartão de crédito pra validar aquele trial e aí ela vai te dar 30 dias o que você tem que prestar atenção eu vou ensinar isso com mais calma mais pra frente mas é pra você não ter esse bloqueio agora nesse momento ah não tenho licença então não posso fazer o treinamento pode cria o trial coloca o cartão de crédito Microsoft não te cobra nada não te cobra nada se chegar ali próximo da data de vencimento são 30 dias iniciais de trial a Microsoft vai te cobrar a partir dali porque ela entendeu que você teve tempo suficiente pra testar e que agora você quer continuar com esse ambiente mas você pode pedir pra expandir lá tem um link pra você expandir pra 60 pra 90 dias só tem que tomar cuidado com essas datas quando chegar próximo dos primeiros 30 dias vai lá no 28º e ou você expande se deu tempo de fazer o treinamento tudo bem mas ou você expande pra mais porque não deu tempo de fazer o treinamento todo ainda ou você cancela e você continua não sendo cobrado se você cancelar então existe forma de fazer sim sem você ter custo inicial quando você não quer ter custo inicial agora se você falar assim pra mim Casamiro eu quero fazer o teu curso eu vou fazer o teu curso porque eu já quero implementar mesmo eu quero comprar eu quero assinar manda bala inclusive se quiser comprar Office 365 conosco SharePoint online qualquer produto de assinatura back-end servidor ou desktop client conosco na Vision Share tecnologia nós temos aí o nosso portal de licenciamento fala comigo me chama que eu consigo também te auxiliar pra montar essa licença já no modelo de subscrição sem precisar ser um trial inicialmente e usa o teu ambiente aí pra fazer os teus laboratórios terceiro cenário já tem ambiente já comprei já assinei ou até já tem um trial que eu tinha feito é só adquirir o treinamento começar a fazer o treinamento e aí você usa esse seu ambiente tranquilamente tá a minha licença é X a minha licença é A e B pessoal SharePoint Online tem dois vai ter aula pra isso que eu vou ensinar mas pra você não ficar aqui travado nessa parte ah não vou poder fazer o treinamento por conta disso ou por conta daquilo SharePoint Online tem dois tipos plano 1 ou plano 2 vai atender todo o treinamento você tem numa licença de SharePoint Online plano 1 ou plano 2 se tu tem uma licença um pacote do Microsoft 365 para pequenas e médias empresas então você vai ter três capacidades lá 365 Business Basic Standard Premium todas essas três vão ter o SharePoint Online plano 1 cenário pra grandes corporações pra grandes organizações grandes empresas Microsoft 365 E3 E1 E3 E5 e Deskless Worker que é o F1 todas essas terão o SharePoint Online plano 2 então na verdade são essas as licenças possíveis onde tem SharePoint apartado ou dentro de um pacote do Microsoft 365 e todas todas elas atendem esse treinamento pra você administrador tá fique tranquilo quanto a isso bom próxima etapa eu suando aqui calor aqui nem tenho ar-condicionado hoje mas tudo bem é assim mesmo mudança no formato na disponibilização das aulas é justamente isso que eu expliquei agora há pouco estou mudando os formatos dos meus treinamentos EAD o VIP live continua do mesmo jeito quer um treinamento live comigo entre em contato eu te passo uma proposta você aceitando a gente agenda e pulveriza a carga horária do treinamento dentro da disponibilidade de horário da sua agenda agora o EAD mudou vai passar a funcionar pra todo e qualquer treinamento que eu lançar da seguinte forma as publicações das aulas ocorrerão semanalmente pelo menos duas vezes por semana nas terças e nas quintas por que semanalmente e gradualmente por que de forma orgânica porque é o seguinte do mesmo jeito que eu expliquei que quando eu começo a fazer um treinamento eu começo a montar uma apostila muitas pessoas pedem apostila impressa ou pelo menos em pdf quando eu termino a apostila é tão engessada a questão da apostila de um documento ele é tão engessado que quando eu começo a finalizar já tem coisa sendo atualizada que eu comecei a digitar no começo da apostila comecei a colocar num treinamento no formato tradicional que eu gravava que é como gravar todo o treinamento depois disponibilizar tudo que eu gravei também vinha acontecendo isso eu notei não só com o meu curso SharePoint pra administrador que eu tenho na minha plataforma de treinamento EAD e na Udemy nas duas plataformas mas outros treinamentos também leva tanto tempo gravar um treinamento porque você tem que ser especialista no produto você tem que ver o que está acontecendo no mercado você tem que estar ligado nas novidades daquele produto do qual você está montando o treinamento você tem que montar roteira você tem que ver concorrente você tem que ver a linguagem que você vai utilizar câmera microfone cenário iluminação como vai ser dividido os módulos as aulas como é que eu vou encaixar as facs os exercícios os exames que tem provas dentro de cada módulo quando eu termino o curso e gravo a última aula do último módulo que bota a provinha lá e aí vou publicar o meu treinamento nas plataformas de treinamento EAD as primeiras aulas ou alguma coisa não precisa ser das primeiras aulas pode ser uma aula que ficou por meio ou que está para o módulo mais ali por último já atualizou já mudou já até a Microsoft podou eu tenho que regravar aquela aula e às vezes um assunto ele leva ele amarra três aulas não é difícil isso acontecer e aí eu tenho que refazer a aula também nesse modelo vai ficar muito mais fácil porque vai ficar orgânico então eu gravei a primeira aula na segunda aula que eu gravar e disponibilizar eu já vou ter o feedback da primeira essa janela aqui esse gap entre uma aula e outra vai permitir que eu já tenha o feedback e consiga polir a segunda aula consiga otimizar e se aconteceu alguma coisa no produto que a Microsoft já mexeu entre uma aula e outra dá mais tempo de eu fazer essa adaptação fica muito melhor e também olha só eu vou até passar os próximos pontos aqui boa parte das aulas estarão disponíveis também em uma playlist do meu canal no YouTube isso aqui eu achei muito interessante porque geralmente eu colocava lá uma aula o vídeo nos treinamentos eu colocava o vídeo apresentando o curso como esse vídeo é a apresentação do curso e colocava uma ou duas aulas eu percebi que não é o suficiente então boa parte das aulas desse treinamento e dos próximos que virão eu vou colocar gratuitamente no YouTube para que eu tenha um volume de aulas de material disponíveis para que as pessoas antes de assinar antes de comprar consigam validar a minha didática consigam experimentar se para elas serve se o Casemiro dando aula para elas é legal se elas conseguem entender se o nível está adequado ao que elas estão buscando então vai ficar mais interessante nesse sentido também aulas fechadas estarão disponíveis apenas na minha plataforma EAD e no treinamento completo é aí que chega porque se você pode perguntar se você vai colocar boa parte no YouTube como é que vai ficar então o treinamento de fato pago então obviamente terão aulas aí que serão fechadas eu não disponibilizarei gratuitamente no YouTube vai ficar somente nas plataformas fechadas a minha proprietária e aí o Demen então você precisa comprar o treinamento pagar o treinamento para ter ele completo no modelo mais avançado porque geralmente as aulas que eu não vou publicar são aulas mais avançadas com uma duração maior e aí você adquire o treinamento assim que ele for lançado eu estou divulgando hoje mas já fica de olho que nas próximas semanas já vai ter aí o start das primeiras aulas da atualização deste meu treinamento de SharePoint agora vetando apenas SharePoint online para administrador e também pode servir como eu falei para vocês muitas aulas do meu treinamento de SharePoint online para administrador e online para usuários que vai sair vai servir para usuários para administradores do SharePoint Server e usuários do SharePoint Server mas não é voltado para eles frisando haverá agora oportunidade para feedbacks e pedidos de temas e assuntos entre uma aula e outra bem como resolução de casos trazidos para as aulas através das ferramentas de suporte da minha plataforma EAD e no YouTube também e na Udemy também então é o que eu acabei de explicar mais orgânico vai dar tempo da gente construir aulas que são mais polidas mais dentro da necessidade de vocês porque acontece isso também isso eu percebi quando eu gravava um treinamento disponibilizável o pessoal falava um monte colocava um monte de perguntas que eu poderia resolver que eu poderia sanar gravando uma aula e não só respondendo na ferramenta de suporte então o tempo entre uma aula e outra vai ser visto para isso também de repente eu estou ali falando de listas aí eu falei da coluna choice que é a coluna escolha o menu drop down eu falei do campo do tipo sim e não a chave seletora e aí eu deixei de falar tudo bem que deixar de falar é uma falha eu preciso e devo falar sobre tudo mas digamos existem visões diferentes sobre o mesmo recurso e eu abordei uma visão só e aí eu percebo que uma quantidade interessante de alunos pediu para que eu abordasse a visão B daquele mesmo recurso aí numa aula numa próxima aula eu posso fazer isso ou até refazer aquela aula aí sim porque é aquela aula focada não vai me levar tanto tempo refazê-la as aulas terão também períodos mais curtos para que vocês consigam fazer uma absorção maior dos conceitos e aplicar na prática nas próximas aulas daquele mesmo assunto se eu achar que fica muito longo então vou dividir em duas aulas vou dividir certinho ali os assuntos para que não tenha quebra de conceito tá bom? pessoal eu estudei bastante tempo não só o produto em si o produto já sou especialista mas eu digo assim eu levantei muitas questões aqui para poder esse treinamento agora sair bem mais polido do que o primeiro a ideia é essa sempre ter melhoria contínua aí este novo formato permite a atualização frequente das aulas conforme a Microsoft vai soltando a atualização do produto já até falei sobre isso também todo encerramento de módulo trará uma live de revisão isso é novidade também tá? então vamos lá módulo 3 módulo qualquer um lá na última aula independente da quantidade de aulas que tiveram o módulo 5 10 20 15 aulas você vai ter lá uma revisão em live tá? vai ser uma live aí né? com todos os assuntos discutidos de todas as aulas daquele módulo tá? e aí eu estou ainda decidindo se essa live vai ser aberta para o público ou se vai ser uma live fechada ou mista pelo menos duas lives uma aberta de revisão com o que foi discutido nos vídeos abertos ao público no geral e uma live aberta eu ainda estou decidindo isso mas vai ter live em todo o final do módulo junto com o exame de avaliação de conhecimento tá? eu mesmo corrijo eu mesmo dou o meu feedback lá pra vocês ao término da publicação de todas as aulas programadas na minha plataforma e a de disponibilizar esse treinamento também na plataforma Udemy então é isso que eu queria dizer pra vocês quando concluir por que que eu não faço isso também na Udemy? Casamiro por que que você também não grava desse jeito paulatinamente aula a aula com as revisões das lives né? na Udemy porque a Udemy não deixa fazer assim na Udemy pra eu conseguir publicar um curso eu preciso tê-lo pronto porque tem uma equipe avaliadora a avaliadora lá que vai ver toda a estrutura do que eu publiquei se eles perceberem que tiver faltando alguma coisa não deixa publicar então precisa ser assim tá? então você pode começar se você não quiser esperar sair na Udemy pra adquirir na Udemy você pode fazer o meu no IAD agora se você preferir esperar sair na Udemy espera sair que ela vai sair de uma vez só e você já começa fazendo aí com o treinamento já todo gravado todo pronto na Udemy também tá bom? vamos lá Vision Share Treinamentos é a célula de capacitação EAD na verdade capacitação porque pra treinamentos eu dou dois tipos de treinamentos o treinamento EAD e o treinamento na verdade três o EAD o Live que é a distância só que em tempo real a gente pode usar várias ferramentas geralmente eu uso Teams porque os meus clientes tem Microsoft Teams que é um dos produtos que estão no Microsoft 365 ali irmãozinho paralelo com o SharePoint mas a gente usa Google Hangouts a gente usa o Zoom tem N ferramentas hoje pra utilizar como ferramenta de sala virtual de ambiente virtual pra reuniões pra aulas online ainda mais depois do problema que a gente teve de saúde que a gente sabe qual foi as ferramentas pipocaram essas ferramentas online remotas bom VisionShare Treinamentos.com tá curioso você já tem treinamentos lá que são totalmente gratuitos que eu deixo inclusive também pras pessoas experimentarem até estes que estão lá gratuitos há algum tempo porque já estão há algum tempo veja eu tô mencionando aqui por exemplo Excel 2016 poxa já faz um tempinho já teve muito recurso aí que o Excel ganhou recebeu modificou ou até a Microsoft tirou porque achava que não era mais interessante de 2016 pra cá eu também vou atualizar nesse 2023 que eu comentei com vocês mas são cursos que estão totalmente gratuitos são 100% free e você pode se cadastrar se matricular e já começar a fazer sem custo nenhum tá bom e os cursos pagos vou até tirar aqui meu diminuir meu webcam colocar ela aqui olha lá então pode ver que já tem de SharePoint pra administrador é esse que eu comentei que foi lá em 2013 então tem muita coisa da engine anterior 2013 aqui e aqui também no de usuário tá mas ó tem Planner tem Skype for Business que nem existe mais no 365 porque o Skype for Business hoje ele é um produto só de on-premises servidor tu pode ter uma empresa que funciona com base no Skype for Business ainda mas tem que ser server dentro de casa instalado no teu hardware ali físico ou virtualizado on-premises e aí você vai ter o seu client access license né o seu sua call seu direito de acesso no seu client do link instalado ou no Mac ou no Windows e usar o Skype desculpa link é o nome anterior do Skype for Business do Skype for Business e usar o Skype for Business para comunicações unificadas na tua empresa tá hoje não no 365 não né hoje no 365 na nuvem do lado de cá paralelo ao link server tu tem já o Teams que é outra história foi construído da nuvem para nuvem vai ter treinamento de Teams aqui e precisa ser rápido acho que vai ser logo depois do de SharePoint e do de Microsoft 365 que eu estou montando também para administrador e para usuário tá então tem ali o curso de Skype for Business para usuário para você que tem empresa que funciona ainda com base no Skype for Business server tá um primis nós temos aqui o curso de Microsoft Flow que hoje já foi rebatizado de Power Automate e está dentro da Power Platform aquela subplataforma que eu comentei de dados Big Data inteligência artificial e por aí vai tá de gestão de dados o de Power BI que foi um dos primeiros que eu lancei para analista de negócios tá para você aprender a fazer aí suas dashboards seu ETL eu vou atualizar ele também está sendo muito solicitado para atualizar né como são os meus dois principais que eu lancei até agora o de SharePoint para administrador deixa eu pegar aqui para me ajudar o de SharePoint para administrador e o de Power BI são os dois que tem maior solicitação de atualização tá então para atualização tenho certeza esses dois saíram na frente e para lançamento de novos esse aqui também né o de Flow agora para lançar e o restante vai em seguida Planner também né já lançou muita coisa mas aqui o foco são nesses dois aqui para atualizar estou começando por esse agora para lançamento do que ainda não tem aí vem todo o resto né meu amigo aí vem o Teams vem o Lists vem toda aquela porrada de aplicações que o Microsoft 365 tem dentro do teu guarda-chuva aí né dentro do guarda-chuva dele de aplicações são muitas bom é isso pessoal tá próximo slide que vocês viram aqui inclusive vocês podem ver que já é começando a aula eu vou deixar para um próximo vídeo esse é o vídeo de apresentação tá do nosso nosso primeiro curso que está sendo atualizado aí e dos outros que também serão atualizados e serão lançados tá certo qualquer dúvida você pode usar o meu e-mail que eu deixei no começo do vídeo ou usar qualquer uma das minhas redes sociais que você pode achar naquele link que está acima do meu e-mail que eu também deixei no primeiro vídeo vou até voltar aqui para a gente ter essa quem não teve oportunidade e não quer voltar no vídeo eu facilito aqui para vocês ó lá tá aqui e é isso ó lá aqui tem todos os meus contatos e aqui o e-mail para quem já quiser mandar um e-mail e tirar as dúvidas fica de olho aí em um dos meus canais redes sociais que já vai ser lançado agora pertinho a primeira aula do treinamento de Microsoft SharePoint Online para administradores muito obrigado e para você que vai me acompanhar e já desejo uma boa jornada tá um bom período aí de curso de capacitação espero que eu possa ajudá-lo na tua formação no teu crescimento profissional precisando de alguma coisa qualquer tipo de dúvida que você tenha referente ao treinamento ou a consultoria tá ou até um bate-papo fique à vontade para usar aí os meus canais de comunicação muito obrigado bom curso para você que está iniciando e até mais tchau tchau